Fudeu Caralho, tô cagado já Ó a mola Porra Fudeu Tô vendo o inferno É pra manter a cabeça dentro, hein, que ele falou Caraca Fudeu Vai agora Cala a boca Tem outro Ah não, não Liderado Oh, no Super asbro! Caraca! Ai caralho, eu tô tremendo. Fudeu. Jessica! Onde tá meu cabelo? Tem de novo? Breno, pede pra ir mais uma. Manda o cara puxar de novo aí, Breno. É mais uma mesmo? É! Não! É mais uma? Tô bem, não... Gente, tem outra mesmo. Vamos na outra. Caralho, eu tô tremendo.